Olá, bem-vindos ao canal Amuleto, eu sou a Thelma. Hoje vamos aprender a fazer, neste vídeo, uma abóbora que representa o Frankenstein. Não me cogira? O intuito deste vídeo é ensinar-vos a fazer esta linda abóbora, mas o principal é, de facto, aprenderem a fazer esta mudança de cor que vos permitirá personalizar a vossa abóbora. No canal já temos um tutorial passo a passo de como podem fazer uma abóbora. Portanto, eu vou deixar nas descrições o link para vocês assistirem a este tutorial após terminarmos aqui como é que vamos fazer aqui a troca de cor de modo a que vocês consigam personalizar a vossa abóbora. Eu fiz o Frankenstein, mas pode adaptar esta receita a qualquer personagem que mais lhe agrade. Se gostou da ideia e não é subscrito aqui no canal, considere subscrever se gosta deste tipo de conteúdo. Todas as semanas temos novidades para si. Vamos então ao passo a passo. Até já! Vamos então começar. Em relação ao material, eu vou usar linha de crochê mercerizado nº 6, mas vocês podem usar qualquer linha que tenham aí em vossa casa com as duas cores diferentes para a personagem que pretenda. Neste caso, nós vamos fazer aqui o Frankenstein. As cores que supostamente eu devia de usar era o preto e o verde. No entanto, como se eu usar o preto aqui no vídeo, não se vai ver os pontos que eu vou estar a fazer. Portanto, em vez do preto, eu vou usar um rosa para vocês verem melhor as trocas de cor. Vamos iniciar a nossa abóbora com um nó corridiço e vamos fazer 27 correntinhas. 27. Agora, vamos fazer pontos baixos. A partir da segunda corrente, contada a agulha, vamos fazer pontos baixos. De forma normal. Cheguei aqui a este ponto e faltam 6 pontos e vou trocar de cor. Como é que eu vou fazer? Vou simular o ponto como se fosse fazer em verde e agora vou buscar a minha cor rosa e vou fechar o ponto. Vou continuar a fazer pontos, minhas correntinhas, em rosa. De forma que vou abraçando aqui estes dois fios e acompanhando o processo e no fundo fica logo arrematado, como podem ver. Vamos continuar a fazer em pontos baixos, até terminarmos aqui a carreira, escondendo os dois fios. Vou botar-me aqui o último. Agora, vou subir uma correntinha. Vou virar o trabalho ao contrário. E vou continuar a fazer pontos baixos em rosa. Subi a corrente, virei o trabalho ao contrário e vou continuar a fazer pontos em rosa. Agora já na terceira carreira. A próxima carreira vão ser pontos na laçada de trás. Ou seja, em vez de agarrarmos nas duas laçadas dos pontos. Estão a ver estes vizinhos, não é? Eu em vez de agarrar os dois, vou agarrar apenas no de trás. Não esquecendo que vamos ter que continuar a abraçar aqui a linha verde. De forma que ela fique escondida e vá acompanhando aqui o nosso trabalho. Faço um ponto baixo na laçada de trás. Faço outro ponto baixo na laçada de trás. Faço dois, e sempre assim, três, quatro, cinco. Agora, o próximo vamos mudar de cor. Pronto, vou laçar aqui no início do rosa. Vou puxar a linha rosa e vou trocar de cor. Como eu vim com a linha verde a acompanhar, é fácil trocar de cor. Vou ajeitando as linhas. Não puxo muito esta, que vai ficar agora a acompanhar o meu trabalho. Para que depois o trabalho não fique repuxado. Agora, mudamos de cor. Portanto, agora vou começar a trabalhar em verde. De forma igual trabalhámos o rosa. Portanto, vamos apanhar a laçada de trás do verde e puxar a linha verde. E continuando a conduzir aqui a linha rosa. E vamos fazer pontos baixos na laçada de trás, sempre até ao fim. Escondendo aqui, conduzindo a linha rosa até à outra extremidade. De forma a que, como vim, não se nota a linha rosa aqui. E vamos continuar. Sempre igual. Quando terminar, eu volto convosco. Cheguei ao fim da carreira. Vou fazer uma correntinha. Vou virar o trabalho ao contrário. E mais uma vez, vamos fazer a próxima carreira em pontos baixos na alça de trás. E com a atenção de conduzirmos novamente a linha rosa. Para conseguimos depois aqui, trocar de cor novamente. Vamos seguindo. Fazendo pontos baixos. Se vos der mais jeito, podem puxar a linha rosa para dentro. Mas, façam como vos der mais jeito. Agarrando o ponto de trás. Ao fazer o ponto na laçada de trás, vamos ficar com este aspecto canelado. Não é? Fica. Ficam assim, com estes machinhos, bem bonito. Por isso é que fazemos o ponto na laçada de trás. Quando chegar ali, à altura de trocar a cor. Eu volto convosco. Chegou aqui a altura em que vamos trocar de cor. Eu vou deixar quatro pontos em verde. Como podem ver, um, dois, três, quatro. Vamos fazer o ponto em que vamos trocar de cor. Vamos laçar a nossa agulha. Ficamos com os dois tons anteriores. Anteriores. Neste caso, verde. E agora, eu vou trocar de cor para rosa. Vou pegar o rosa. E vou laçar a minha agulha. Agora, vou conduzir a minha linha verde e não rosa. E vamos continuar a fazer pontos na laçada de trás. Fiz três e vou fazer os outros pontos em rosa. Apanhando sempre a linha verde, não esquecendo. Até terminarmos aqui a nossa carreira. Cheguei aqui ao último ponto. Vou laçar em rosa. E como vim, já temos aqui os caixinhos. Agora, vamos novamente fazer uma correntinha. Virar o trabalho ao contrário. E vamos continuar a fazer em rosa e conduzindo a linha verde. Vamos fazer cinco pontos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o próximo, vamos trocar de cor. Portanto, vamos puxar o rosa e terminar com o verde. Confirmar se estamos, de facto, a conduzir as linhas. Agora, vamos novamente continuar o trabalho em verde. E assim vão ser todas as carreiras, até termos cerca de 53 carreiras. Ok? Vamos fazer este processo, até obtermos 53 carreiras. Vamos fazer este processo. Eu vou fazer terminar esta aqui convosco. Sempre a conduzir a linha rosa. Como podem ver, já se começa aqui a formar as carreirinhas de forma diferente. que depois vão, juntas, vão formar aqui o cabelinho do Frankenstein. Bom, para que o vídeo não se torne repetitivo, eu vou terminar, como vos disse, já aprenderam como é que fazem a troca de cor. Agora, vão fazer 53 carreiras destas, uma vez com 5 pontos, outra vez com 8, uma vez com 8, uma vez com 8, uma vez com 5, uma vez com 8, até obterem as 53 carreiras. Certo? Certo? Depois, o restante do vídeo e o restante da abóbora, eu vou deixar nos cards e nas descrições o link para a continuação da abóbora. E vocês vão fazer exatamente igual ao que está neste vídeo. Espero que tenham gostado desta ideia, beijinhos e até à próxima! Tchau! 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 Tchau!